E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Obrigado de coração pelos 518 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos. Então eu queria saber o seguinte, rapaziada, qual MC e qual tema que você mais gosta aqui no canal RimaSoloHD? Faça um top 5 ou faça um top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Sempre deixem nos comentários do vídeo, críticas construtivas, coisas que eu devo melhorar no canal também. Irei continuar fazendo reaction no canal. Não esqueça de sempre deixar top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou.